Ela realmente melhora a disposição, ela deixa a pessoa muito mais disposta, mais animada. Ela é uma antidepressiva, é uma erva antidepressiva. E olha só, poucas dosagens dela, você encontra ela facilmente na forma de pó, poucas doses dela, poucos dias a pessoa já tem um up aí, saindo de uma depressão, de um desânimo muito grande. Isso para o atleta é maravilhoso, porque ele acaba tendo que ter mais disposição para poder estar fazendo atividade física. E por essa razão ela acaba se tornando perigosa também. É legal você destacar isso, a gente já citou isso aqui da maca peruana, que é a Lepidium meiene, o Tribulus terrestre tem essa característica, tem o ginseng panax, a Fafa paniculata, que é o ginseng brasileiro, a Ashwagandha, que é o ginseng indiano, são todas plantas estimulantes. Tem a maracuama, tem a catuaba, que são ervas também brasileiras, que tem essa característica antidepressiva, melhora a disposição, tonifica e faz uma modelagem nos corpos, especialmente masculinos. Tem que haver um cuidado muito grande, porque elas podem sacrificar algumas glândulas no nosso corpo, que pode levar a pessoa a ter alguns desconfortos indesejáveis e dificultar muito o médico, por exemplo, para saber o que foi que causou. Exato, então tem que ser um uso moderado, acompanhado, para não ter exagido. Ela inicia muito cedo, por volta dos 30 anos. Então, a partir disso, é muito interessante que os homens entrem com essas plantas chamadas de fitohormônios, da qual a Tribulus terrestre é uma delas, para exatamente manter os níveis de hormônios em níveis bons, para prevenir doenças e manter a sua disposição, bem-estar e tudo mais. O destaque sempre é o cuidado com o uso, para quem quer usar regularmente, não passar de duas, três vezes por semana o uso da Tribulus, que normalmente é encontrada em forma de pó, que você pode estar utilizando em algum alimento, ou até mesmo como cápsula. Sim. Estou utilizando, mais um máximo, duas, três vezes por semana, se não for acompanhado por um profissional. No mais, é destacar os benefícios para as mulheres, tanto na redução das cólicas menstruais, como outros desconfortos da tensão pré-menstrual. Sim. Ela é uma hipotensora, que é o quê? Ela ajuda a controlar, a diminuir a pressão arterial. Olha! Então, quer dizer, ela melhora a disposição, mas tem a elevar o nível de pressão arterial. Ela aumenta a fertilidade, aumenta a libido, né, que hoje a gente já sabe o quê, a alfrodisíaca, né? Ela tem uma ação antidepressiva, fantástica, inclusive. Sim. Assim, tem pessoas que falam, nossa, não imaginei que a homeopatia, a fitoterapia, seria tão boa para mim. Em questão de uma semana, a pessoa já se transforma, já modificou muito essa questão. Que ganho bom! E ela ajuda na redução dos níveis de triglicérides. Muitas pessoas têm esse nível, né, que é essa gordura que adere nas paredes, às vezes, e artérias, a tribo esterreza, entre outras plantas, ajuda a reduzir também esses níveis.